Eu sou Yasmin Weissheimer, sou arquiteta, já tenho aí meu escritório há um pouco mais de oito anos e venho empreendendo, batendo muita cabeça, aprendendo muito, errando muito e é por esse motivo que eu construí essa marca que ajuda os arquitetos a se tornarem arquitetos 10k ou mais, é claro, né? Como eu costumo dizer, o céu é o limite pra todos nós e hoje a gente vai bater um papo muito legal com uma aluna do treinamento, arquiteto 10k, que eu fiz questão de trazer ela, porque além de ela ser uma pessoa muito especial ela entrou, gente, pro treinamento final de setembro, ou seja, em outubro e ela já está faturando aí a sua meta, que ela vai contar pra nós depois então assim, em 30 dias, um pouquinho mais, ela simplesmente deu um salto na vida dela ela transformou totalmente uma realidade que antes era praticamente impossível pra ela em uma grande realidade então eu vou chamar a nossa convidada especial de hoje, a Ingrid e gente, todo mundo segura o coraçãozinho aí pra dar boas-vindas pra minha convidada mais do que especial deixa eu achar ela aqui e aí eu já vou chamar ela pra participar da nossa live de hoje você está recebendo o meu convite Olá! Oi! Seja muito bem-vinda! Tudo bem? Tudo ótimo! E aí, Ingrid? Que felicidade te ter aqui comigo! Boa noite! Boa noite, Yasmini! Boa noite, Arquitetos 10k! Então, gente, a Ingrid está aqui eu conheci ela através do meu treinamento, né? que ela entrou no treinamento e aí começou a ter muitos resultados ela foi lá me contar o que estava acontecendo e tem uma particularidade muito especial que eu ainda falei pra ela há pouco tempo eu acredito muito, e ela compactua com isso de que Deus, o Universo, enfim seja lá com o que você acredite, né? Eu acredito em Deus, em uma energia superior mas ela sempre nos coloca as pessoas na hora certa e no momento certo na nossa vida quem está aqui hoje não é à toa que está aqui hoje quem me conheceu essa semana quem me conheceu há seis, sei lá, seis meses atrás me conheceu no momento em que tinha que me conhecer mas que também estava alinhado e em busca de uma mudança porque eu acho que tudo na nossa vida começa no momento em que a gente decide mudar ou porque a dor é muito grande ou seja, a gente está tão descontente com aquilo que está acontecendo que a gente clama por algo diferente ou porque a gente está indo tão bem está tão focado, tão concentrado e aí o Universo manda mais e mais e incrivelmente a Ingrid vai contar para vocês mas assim, só para dar um spoiler depois a gente fala sobre isso a maior dificuldade dela é a exposição e gente, eu selecionei ela para fazer essa live, vocês têm noção, gente? ela está aqui ao vivo para todo o Brasil então gente, coloca uns coraçõezinhos aí no comentário porque ela merece ela está dando aí um salto muito grande um salto, né? sabe que quando eu fiz a minha primeira live eu falo para todo mundo a sensação que eu tive foi como se eu tivesse batido a minha meta financeira a maior do mundo a maior da minha vida porque foi uma sensação tão maravilhosa é uma barreira tão grande que a gente vence verdade que a gente tem que comemorar mas enfim, depois a gente fala sobre isso eu vou deixar então tu te apresentar conta um pouquinho como é que começou a tua história lá do começo quais foram aí os desafios que tu encontrou de início as tuas primeiras experiências que tu já me comentou fica aí à vontade Obrigada, Yasmin Então, eu estou arquiteta formada já há 5 anos e meio mas sou tecntificações há 14 anos então eu trabalho no ramo da construção civil desde os 20 e a minha vivência é de obra meus capacetes estão ali eu amo obra gosto muito me identifico dentro de obra e eu vim de lá vim caminhando galgando e sempre trabalhei dentro de construtora então assim nunca foi o meu nome a minha marca sempre eu trabalhei em prol de uma corporadora no coletivo e aí quando eu estava para me formar eu engravidei eu tive o meu filho eu defendi meu TCC ele estava com o mês então eu estava com ele no colo quando eu defendi meu TCC Nossa aí eu fui continuei trabalhando na minha construtora mas naquele momento eu queria ser mãe então eu abri mão já formada eu trabalhava gerenciando a equipe de planejamento da construtora então eu estava numa posição confortável para mim profissionalmente na posição que eu gostava de trabalhar no corporativo né da liderança mas eu abri mão para ser mãe e durante dois anos eu fui mãe efetivamente 24 horas o meu lado profissional ficou esquecido um pouco né só que aí já está na hora ele estava crescido estava na hora então deu me desenvolver por onde começar infelizmente nós a culpa é um pouco nossa como profissional nós não sabemos dar valor ao nosso trabalho então a gente começa a ah não está caro o cliente vai questionar mas isso está muito caro eu achei que fosse mais barato e aí você começa a se inferiorizar porque o outro coloca valor no seu trabalho sendo que a gente tem uma responsabilidade muito grande a gente mexe com sonhos a gente estudou durante cinco anos para fazer aquilo a gente é um profissional mas a gente sempre fica naquilo ah a gente está caro mas está caro eu tenho que fazer meu nome eu preciso me fazer conhecida e ninguém me conhece como é que eu vou cobrar a gente fica naquela situação né Yasmin mas eu vivi a mesma coisa eu tinha experiência de obra eu sabia o que estava fazendo além de dos cinco anos de faculdade eu tinha os 14 anos né para trás de de e o que que tu fazia o que que tu fazia na construção para o pessoal entender assim conta um pouquinho como é que era então eu era técnica de edificações mas eu gerenciava a questão de planejamento eu entrei nessa construtora que eu trabalhei eu entrei para uma obra específica de prédio eram 14 andares e aí eu comecei a galgar dentro da construtora desse prédio o meu patrão me chamou para gerenciar a parte de qualidade das outras obras então eu comecei a sair daquela posição de uma obra só para gerenciar a parte de qualidade de toda a empresa e aí eu fui para dentro do escritório era braço direito do meu patrão foi quando eu quis abrir mão de tudo entendeu e aí foi difícil me posicionar porque eu sabia muito eu tinha muito tenho muito conhecimento mas como me posicionar essa exposição essa questão de live fazer stories é muito ainda é uma barreira para mim não dá para dizer para você se não eu venci totalmente porque é um exercício diário né o desafio que a gente faz durante 30 dias lá que aí a Esmini coloca para a gente fazer é importantíssimo porque a gente começa a criar quebrar as nossas barreiras quebrar assim não eu vou dar um bom dia eu vou aparecer lá para o pessoal entendeu porque eles não compram um produto o projeto em si não é um produto que a gente vai na loja como um capacete a gente vai na loja e escolhe eu quero um rosa eu quero um branco não é isso a gente trabalha com vidas as pessoas compram a gente o nosso posicionamento o que que a gente o que que o cliente espera da gente não é o que que eles eles não podem comprar lá e lá na internet tem muita planta pronta né Yasmini você vai lá coloca lá casa de dois andares casa de três andares né maravilhosas aquelas casas não é esse produto que o cliente compra o cliente compra compra a gente o nosso posicionamento o nosso olhar né isso é isso que eu ia falar era exatamente isso que eu ia falar o cliente compra o nosso olhar esses dias eu ainda tava numa roda de amigos eu acho que foi a roda de amigos assim algumas pessoas né e aí alguém falou assim ah pois é eu vi que tem na internet projeto de casa pra vender por 149,90 meu Deus do céu a vontade de explodir essas pessoas todas que fazem isso né mas apesar de tudo isso enfim vai ter as pessoas que vão comprar isso aí assim como tem gente que compra uma roupa que custa 10 reais e tem pessoas que compram uma roupa que custa mil reais né sempre vai ter os dois públicos e cabe a nós se posicionar né isso que tu fala o que tu falou é muito muito importante né e isso faz toda a diferença isso que vai desencadear todos os teus resultados principalmente né e o de todos nós mas me conta um pouquinho vamos voltar um pouquinho então tu te formou né ficou aí dois anos com a profissão de mãe cuidando do bebê e tá tudo certo né eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente sente aquilo que é importante pra gente mas a gente não pode negar que esses dois anos também te trouxeram um pouco mais de talvez de medo de começar né porque o tempo passou e aí como que como que tu se via nesse momento né porque eu acho que é legal a gente falar como a gente era antes né antes dos resultados quais eram os medos que tu tinha como tu sentia o mercado né quais que eram as barreiras mesmo pra começar a empreender inclusive tu me contou que tu trocou de cidade né foi foi então eu me senti assim eu me senti muito inferiorizada apesar desse conhecimento todo apesar de né ser uma boa profissional eu me sentia inferiorizada em relação aos meus meus colegas de trabalho eu me senti assim não mas eu não gosto de aparecer não mas eu não vou fazer isso não não vou fazer eu ficava com muito medo de me expor sabe o que a pessoa vai pensar sabe o que fulano vai dizer eu ficava nessa nessa questão sabe e aí quando foi no início do ano em março meu esposo recebeu uma proposta de trabalho pra onde na cidade onde nós estamos hoje eu sou nós estamos em Macaé no Rio de Janeiro e eu sou de Campos né uma cidade vizinha aqui foi quando eu vim pra cá e aí eu falei opa eu tô numa cidade diferente aqui ninguém me conhece por que não olha só gente eu gosto muito eu gosto muito de observar a maneira como as pessoas pensam porque o sucesso ele deixa pistas né anotem isso gente o sucesso deixa pistas e aí talvez pra muitos de vocês que talvez estejam numa cidade nova ou numa cidade pequena né ou estejam mudando pra algum lugar que não tem noção de como é talvez vocês pensem assim meu Deus o que eu vou fazer eu não conheço ninguém eu vou começar do zero ou a minha cidade é muito pequena eu não vou ter trabalho suficiente olhem como a Ingrid viu isso como uma oportunidade pois é porque assim ó aqui tá vendo aqui são troféus eu junto com mais dois amigos nós ganhamos lá em Vitória lá no Espírito Santo só que eu não soube aproveitar a oportunidade desses troféus entendeu pela vergonha por achar que eu tava me expondo demais porque eu sou arquiteta não sou influenciadora digital não sou blogueira não sou blogueira então tudo isso ficava na minha cabeça sabe e aí quando eu vim pra cá recebi uma pessoa lá de campus da cidade onde nós morávamos me pediu solicitou um orçamento pra interiores e eu fui fazer né esse orçamento aí a pessoa até falou pra mim assim esse orçamento tá certo? tô achando tão barato aí eu falei assim é isso mesmo não é isso mesmo tal ah vamos fazer fiz 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 a parte de estudo preliminar renderizei ficou bonito fui fazer uma apresentação apresentei a pessoa achou maravilhoso achou lindo era um projeto comercial achou lindo maravilhoso tinha pago a metade do trabalho no outro dia ela me mandou uma mensagem dizendo que não ia fechar mais o projeto e aí eu fiquei assim e agora aí peguei devolvi o dinheiro devolvi o dinheiro e a pessoa colocou muita coisa em prática do que eu tinha feito e isso eu fiquei muito mal eu fiquei muito mal mesmo sabe Yasmin eu me senti muito mal não por ela mas por mim eu falei o que que eu estou fazendo comigo foram noites sem dormir pra fazer pra dar conta que a gente é mãe a gente é influenciadora digital a gente é arquiteto então a gente tem que dar conta de tudo e eu passei muito mal mesmo e foi ali que eu falei não eu vivi aquela ressaca emocional precisava viver aquilo eu falei não alguma coisa tem que mudar e as pessoas só vão me respeitar a partir do momento que eu me respeitar momento que eu me posicionar aí foi quando eu comecei a caçar cursos e mais cursos fiz um curso de instagram pra entender esse monte de coisa que tem que no instagram algoritmo e um monte de coisa e aí foi que apareceu lá você arquiteto 10k eu falei vou fazer esse curso vou fazer esse workshop e fiz cara e graças a Deus como você falou no começo nada é por acaso nada é por acaso Deus sabe o que faz a vida da gente e tem situações que acontecem e precisa acontecer pra a chavinha virar a chavinha do é agora pra acontecer eu costumo dizer que a gente aprende de duas formas né ou é no amor ou é na dor verdade então a gente sempre tem a oportunidade pelo lado do amor né que é um anúncio que aparece de alguém que é uma maratona gratuita né como o que eu vou fazer semana que vem que foi a que tu fez também só que às vezes não é suficiente a gente precisa passar pela dor né sofrer algo que realmente seja ruim pra gente dar o clique e acordar e eu acho que tá tudo certo né eu acho que das duas formas a gente sempre cresce eu acho que as pessoas sempre enxergam as dificuldades como algo ruim né e eu costumo dizer que não são dificuldades são desafios porque tudo aquilo de ruim que a gente passa a gente se torna alguém muito melhor depois e muito mais resistente pra isso né é verdade é verdade isso é muito legal e aí então tu participou né do workshop na época era o workshop e aí tu achou então que tinha que entrar tu chegou a pensar assim ah mas será que isso vai ser bom pra mim será que vai me ajudar ficou na dúvida sim porque eu tinha feito outros cursos né outros cursos antes do seu e e tipo assim cara isso aí eu já sei isso aí eu já sei teve uma frase que você falou lá no workshop você falou assim a gente sai da faculdade arquiteto a gente não sai da faculdade empreendedor aí eu fiquei com aquilo na cabeça eu falei cara é verdade eu sou arquiteta eu não sei empreender eu não sei é colocar minha cara na reta entendeu eu tô lendo aqui um comentário que no contrato ela coloca que os valores né que não devolve o valor integral pois é aí que foi meu erro eu não fiz o contrato mas na confiança deixei assinar o contrato depois a pessoa não chegou a assinar o contrato então assim eu realmente fui culpada daquilo entendeu fui assim muito inocente muito inocente e meu esposo falou assim você não pode fazer isso você tem que se posicionar você tem que fazer você tem que colocar no seu lugar você não pode devolver o dinheiro foi noite sem dormir é o seu trabalho eu falei não você tem razão eu falava assim já tem razão mas eu não sabia o que fazer sabe eu ficava muito muito com isso e aí eu fiz tinha feito outros treinamentos né outros cursos gratuitos falei cara isso eu já sei isso eu já sei por mais que agregasse alguma coisa não era nada muito novo pra mim e aí começou você falar e aí você fala no curso que a gente se identifica com as pessoas né e eu falei assim e eu anotava tudo do treinamento tudo que você falava todos os seus insights eu anotava direitinho lá e eu ficava pensando com aquilo sobre branding o que que é branding meu Deus do céu que caga d'água essa palavra não onde saiu essa palavra meu Deus e você sempre ali posicionamento se posiciona eu falei cara isso tá martelando na minha cabeça se posiciona se posiciona eu falei é isso a gestão de projetos como você vem mostrando gestão de projetos eu falei eu preciso me organizar eu preciso mapear por mais organizada que eu fosse eu tinha muita coisa pra melhorar e aí eu fui sabe me alimentando daquilo eu falei não eu preciso me posicionar aí quando você mostrou as planilhas eu fiquei doida eu falei é isso que eu quero é isso que eu quero é sabe então assim maravilhoso maravilhoso foi uma chave pra minha vida mesmo que legal fico muito feliz e e aí Ingrid compartilha um pouquinho com eles assim quais foram as quais foram os pontos principais que tu aplicou no teu dia a dia né enfim do treinamento de coisas que tu foi aprendendo que fizeram muita diferença assim vamos falar algumas ideias e depois a gente aprofunda em outras eu vou direcionando tá é vamos começar lá né é sobre o branding você precisa realmente construir uma marca é não é uma coisa fácil por vezes eu quis parar assim não eu vou dormir agora amanhã eu vou levantar com uma biga aí eu acordava falei não tenho isso acabou não tenho mais um dia que eu não tenho essa biga e aí eu fui vendo que era uma construção sabe é sobre os nichos focar naquilo que realmente você sabe fazer sabe é sair atirando pra tudo quanto é lugar não é o ideal o ideal realmente é você saber o que você quer projetar aquilo que você é bom e focar naquilo então assim foi questão da gestão dos projetos mapear tudo ter tudo certinho os contratos eu refiz meus contratos tá tudo amarradinho agora não fica dúvida pro meu cliente é sobre a reunião inicial sabe se posicionar realmente porque arquitetos temos muitos na cidade onde eu estou hoje tem muito arquiteto entendeu nós estamos hoje na bacia de campos que é uma das cidades petrolíferas daqui Macaé é uma região sabe de muito empresário muito arquiteto muito bons então é se posicionar é saber assim que o meu colega de profissão é bom ele é eu respeito como meu colega de profissão mas eu também sou boa eu tenho que mostrar pro meu cliente o que qual é a minha diferença entendeu se sentir seguro se sentir seguro naquilo as planilhas meu Deus do céu mapear seus custos quando eu mapeei meu custo eu falei assim como que eu tava cobrando aquele valor eu tava pagando pra trabalhar Yasmin eu pagava pra trabalhar entendeu porque a gente acha que não mas mesmo em home office a gente tem muito custo entendeu então assim é mapear seus processos saber o que você o que você gera de custo fixo a gente tem ISS a gente tem CAL que não é barato então a gente tem que realmente mapear essas coisas entendeu e foi assim aquele estalo de dizer assim não você sabe projetar você é uma boa profissional mas você não está empreendendo você não está sabendo viver do seu trabalho se valorize muito bom muito bom é engraçado que eu costumo dizer assim que a gente tem que ter as ferramentas é fundamental né a gente ter toda essa bagagem aí de planilhas né de organização tanto financeira como enfim tudo que tange um escritório mas tem uma coisa que é mais importante que tudo que é a gente acreditar que sim a gente é capaz de viver da nossa profissão né eu diria assim a única diferença de nós duas pra quem está aqui nos assistindo que talvez não empreendeu ainda é porque ainda não se permitiu confiar em si mesmo verdade né é é isso gente é a gente acreditar que a gente é capaz que a gente é capaz e errar a gente vai errar a gente vai esquecer informação do projeto né a gente talvez não vai cobrar tanto quanto a gente deveria ou assim não que não vai cobrar mas vai lá quantificar uma quantidade de horas e talvez não vai dar bem exatamente aquilo mas isso é experiência gente é a prática é o dia a dia né é aquela coisa de todo dia fazer um pouquinho pra que a gente comece a ter resultados mas e aí qual foi o momento em que começou a acontecer conta um pouquinho porque tu trabalha home office né tu trabalha home office tem medo do home office olha aí ó eu trabalho home office e eu achava Yasmin que eu tinha que ter escritório fixo pra poder sabe olha eu achava eu achava eu achava eu falava muito pro meu esposo eu falava assim Anderson Anderson meu esposo eu preciso ter um espaço pra mim onde que eu vou receber meus clientes que imagem que eu vou passar aí uma coisa que ele falou pra mim assim que me fez parar pra pensar você quer um espaço mas como que você vai captar cliente aí eu parei pra pensar falei caramba é verdade eu quero ter espaço físico mas não tem cliente como é que eu vou captar meus clientes e eu fiquei sabe aquilo assim e hoje é tudo meu agora é online eu aproveitei essa questão de pandemia a questão de mudança de cidade e tenho essa desculpa eu tô pouco tempo aqui na cidade então eu tô de home office e aí com isso eu vou gerando a minha clientela entendeu agora eu faço minhas reuniões tudo online quando um cliente chega pra mim pedindo um orçamento eu já encaminho ele pra uma reunião online então antes antes de orçamento antes de qualquer coisa eu tenho um primeiro contato com o cliente pra ele me conhecer que às vezes eles vêm do facebook do instagram e não me conhecem pessoalmente então eu faço logo uma chamada de vídeo pra gente se conhecer pra antes de tudo saber o que ele quer o que ele espera quais são as emoções quais são as sensações que ele espera daquele projeto né e tudo meu hoje é online e interessante que foi assim eu quando você gerou né terminou o workshop e você gerou a questão do do treinamento né expôs o treinamento eu falei eu preciso comprar esse treinamento eu preciso comprar esse treinamento e eu fiquei assim caramba aí eu fiquei assim não mas isso é muito caro não vai dar pra comprar o treinamento não vai dar aí quando tu falou o valor Yasmin era o valor que eu tinha perante Deus eu falei assim caramba aí o valor que eu tenho eu falei e agora eu vou comprar aí eu falei eu vou comprar eu lembro que eu te mandei a mensagem no mesmo dia eu falei assim eu vou comprar eu vou fazer parte do daqueles nomezinhos que tu coloca lá né ah do post-it isso do post-it eu falei vou comprar vou comprar quando eu comprei cara eu saí mandando mensagem pra Yasmin comprei comprei vou fazer parte e assim mudou Yasmin naquela semana eu eu lembro que você falou que o treinamento era pra três meses né mais ou menos a mentoria a mentoria isso eu fiz as aulas acho que em oito dias nove dias eu fiz todo o curso nossa eu fiz todo o curso eu maratonei tamanha era a minha necessidade de mudança entendeu a minha necessidade de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido e aí eu fui fiz o curso quando eu terminei de fazer o curso veio a minha meu primeiro cliente meu primeiro cliente chegou pra mim falou que me viu pelas redes sociais e aí eu já marquei uma reunião com ele online foram duas horas de reunião duas horas de reunião e ele expondo tudo e eu sempre assim mostrando sabe pra ele e aí nós fizemos uma reunião depois eu fiz a reunião de proposta e ficou uns dois dias sem me responder aí eu mandei lá uma mensagem né pra ele né pra ver como é que tá aí ele falou assim ah não eu tô contando com mais dois arquitetos falei não tudo bem fica à vontade né tudo e aí três dias depois dessa dessa mensagem ele mandou mensagem pra mim falando que mandou um e-mail pra mim dizendo que o meu valor tinha sido o mais alto porém que ele ele sentiu mais segurança em mim do que nos outros dois e que queria fechar comigo mesmo que o meu valor tenha sido mais alto que os outros dois uau que demais gente coraçãozinho 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 pra Ingrid eu tava na rua com meu filho aqui no condomínio eu ria sozinha e meu filho foi o que não foi não não filha coisa do trabalho da mamãe e por quê porque o que você fala Yasmin é agregar valor é mostrar pro seu cliente que ele não tá comprando alguém que é leigo no assunto ele tá comprando uma confiança a gente olha assim ah mas não é não é só um projeto a gente acompanha o cliente até terminar a obra praticamente a gente acompanha a gente desde a da formação do sonho até aquilo tudo se concretizar então assim a gente precisa passar a segurança pro nosso cliente ele precisa se sentir confortável na nossa pessoa realmente entende do que ela tá falando e a gente só consegue fazer isso com o cliente mostrando pra ele acreditando na gente acreditando que a gente é capaz de fazer aquilo entendeu então assim foi muito muito rápido mesmo eu eu fechei a gente eu fui da da turma final de setembro da última agora né da última turma foi de setembro então assim foi muito rápido Yasmin foi muito rápido graças a Deus sabe as coisas estão acontecendo eu fechei colar bicho nesse meio tempo aqui que incrível conta um pouquinho é é uma casa material de construção aqui da cidade que eu dou dicas de 15 em 15 dias no Instagram deles olha isso é muito legal muito legal pois é isso traz muita visibilidade pra gente pois é e assim tenho outros objetivos né não pode parar por aqui acredito que a minha maior dificuldade realmente é de me expor que acabamos com isso hoje né acabamos com isso acabamos com isso hoje minha dificuldade é essa de chegar como é que eu vou chegar pra uma loja sabe vai dando stories oi gente a gente tá aqui oi muita dificuldade nessa parte mas a gente vai vencendo não é de um dia pro outro eu não acordei simplesmente acordei hoje eu tô super e vou pra cima não é um processo a gente tem que se permitir viver esse processo essa transformação é de dentro pra fora pra que tudo aconteça exatamente é uma construção todos os dias eu construo um pouquinho né a Ingrid em 30 dias se tornou uma arquiteta 10k gente mas ela fez pra que isso acontecesse né ela aí maratonou o curso participou das aulas né das mentorias colocou em prática começou a executar e isso mesmo sofrendo aí uma grande dificuldade de se expor imagina só se você já fosse uma blogueira imagina ainda tem dificuldade mexer no instagram na verdade eu tenho instagram desde 2017 né não é muito tempo né mas eu só comecei a mexer no meu instagram agora e no meado de setembro eu comecei eu troquei eu reformulei a minha marca eu tenho uma prima que ela é marketing digital ela refez a minha marca é e aí foi quando eu postei e comecei a trabalhar o instagram e foi nesse tempo que eu encontrei a Yasmin então assim foi tudo se convergindo para aquilo ali entendeu então realmente foi uma necessidade minha e eu tenho muitos amigos eu estou enviando para os meus amigos indico para eles fazerem porque a gente sai da faculdade sabendo projetar entendendo de legislação mas a gente não sai da faculdade preparado para encarar o mundo para encarar o mundo digital na verdade que hoje a gente está vivendo o mundo digital então a gente não sai da faculdade pronto para isso são alguns que já conseguem é muito pouco gente é muito pouco a gente o instagram ele ele tem os dois lados ele tem o lado bom que ele traz exposição que a gente divulga o trabalho enfim a gente tem acesso né eu jamais conhecia e a Ingrid se não fosse o instagram então a gente tem coisas maravilhosas no instagram mas ele tem um um probleminha que ele pode simplesmente acabar com a nossa carreira que é a comparação a gente se compara com outras pessoas só que a gente se compara sem saber a caminhada delas e aí é que está o grande problema a gente olha para alguém e pensa assim meu deus essa pessoa fala muito bem essa pessoa tem projetos lindos ai eu nunca vou ser essa pessoa eu nunca vou chegar nesse nível só que a gente não sabe tudo que ela passou talvez ela ficou lá dois, três anos no instagram sem ninguém ver nada dela e hoje ela está onde ela está então a gente tem que ter muito cuidado com a comparação mas a prova disso que é quando a gente quer a gente dá um jeito a gente dá um jeito acontecer é verdade é verdade e você falou não pode se comparar cada um está numa fase da vida cada um está num percurso diferente não pode desanimar às vezes a gente posta não tem aquele engajamento que a gente esperava que a gente olha assim tem aquele projeto que a gente achou que está maravilhoso a gente posta e não tem aquele engajamento não pode desanimar a gente precisa persistir é uma caminhada eu tenho poucos seguidores em comparação aos meus colegas de profissão eu tenho poucos seguidores mas postar diariamente é uma dificuldade o que postar tem que fazer 15 stories por dia o que postar em 15 stories entendeu às vezes a gente faz tanta coisa a gente atende o cliente a gente vai a obra mas a gente não tira partido disso depois quando já veio puxa vida já fui na obra tinha que ter feito um negócio não fiz tinha que ter postado alguma coisa não postei então o que pra gente é óbvio como execução de obra pro meu cliente não é ele não entende de obra então tudo que você postar vai ser diferente vai ser interessante vai ensinar pra ele alguma coisa então tira os olhos de você e coloca no seu cliente naquilo que ele como se ele fosse leigo como ele é ele é leigo se coloca como leigo também que as coisas começam a fluir com mais tranquilidade o Instagram não é foco não 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 é nada fácil e normalmente a gente tá com o foco em nós em como eu me sinto será que eu tô bem será que eu tô bonita será que a minha roupa tá legal será que eu falei direito será que eu será que eu será que eu e não é será que você é será que o cliente é será que o quem me segue será que eu tô impactando a vida dessa pessoa de forma positiva será que eu tô gerando valor pra ela será que eu tô agregando com a vida dela com tudo aquilo que eu tô postando não é o contrário e fica um pouco mais fácil quando a gente tem essa percepção é verdade é verdade porque pra gente tudo é muito óbvio né Yasmin a gente tá vivendo aquilo todo dia pra gente é muito normal muito tranquilo não isso aí eu já sei eu vou postar pra quê isso aí eu já sei mas meu cliente não sabe e a gente precisa ir lá naquele ponto em que você fala ir na dor do cliente mostrar pra ele que você é essencial assim como o médico é a gente também é essencial nós vivemos uma cultura onde o arquiteto não é essencial né ah o dinheiro que eu vou gastar com o arquiteto eu já contrato o meu pedreiro que vai saber fazer exatamente né e aí pra que que eu vou contratar um arquiteto se eu já tenho um pedreiro que é bom se eu já tenho meu pai ele é mestre de obras meu pai é mestre de obras há 45 anos então eu vivi nasci cresci dentro de obra e ele ele a gente troca muito né pai o que que o senhor acha disso pai eu tava precisando fazer isso 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 o que o senhor acha e ele me liga filha é quanto como que é isso me explica isso aqui tem essa planta me explica uma coisa complementa a outra você não pode chegar na obra achando também que eu sou arquiteto sou o rei do mundo vai dar tudo certo não a gente troca muito dentro de obra a gente saiu arquiteto a gente tem o nosso diploma mas a gente tá em constante aprendizado a gente tá em constante conhecimento a gente conhece todo dia todo dia tem coisas novas pra se aprender então é uma troca sabe e a gente precisa se posicionar como essencial pro cliente saber ele não pode nos enxergar como um dinheiro a mais é como um dinheiro a menos se eu investir no meu arquiteto eu vou gastar a menos eu vou ter um maior planejamento então é se posicionar né exatamente exatamente Ingrid a gente tá chegando nos nossos minutos finais muito bom falar contigo muito bom eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que toca todo mundo o que tu diria pra Ingrid de antes aquela Ingrid que tinha medo que não sabia como começar né que adiou seus sonhos durante muito tempo é verdade o que tu diria hoje pra ela é difícil eu diria comece comece como você está mas comece não tenha vergonha não tenha medo porque é uma construção diária não não se importe com o que os outros vão dizer com o que os outros vão pensar você não trabalha pra nenhum arquiteto então não se preocupe com a opinião deles se preocupe com a dor e a solução do seu cliente foque neles e comece perca o medo relaxa tudo vai dar certo é só começar muito bom muito bom muito obrigada então eu que agradeço eu que agradeço Yasmin muito obrigada mesmo gente olha comprem se tiver oportunidade façam o curso façam o treinamento porque realmente não foi eu estou falando de experiência própria mesmo foi uma virada na minha vida entendeu a gente sai arquiteto a gente não sai empreendedor a gente precisa se empreender e se posicionar Yasmin é isso aí obrigada gratidão gratidão pelas palavras eu que agradeço gratidão por disponibilizar o teu tempo pra compartilhar um pouquinho da tua história pessoal espero que vocês tenham gostado da nossa convidada de hoje e aí me despeço de vocês um grande beijo amanhã temos nova convidada que também tem uma história muito bacana e semana que vem temos maratona então todo mundo se ateniza beijão Ingrid obrigada mais uma vez eu que agradeço meu bem beijinho 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 tchau tchau